Bom... E aí, meu coração? Ora! Tô, mano, até que vim, chegou, mano! Demorei, viu? Deixei os cabalás limpando lá e vim na rua, cheguei na hora da rua também, mas você não pega eu aqui, ó! Será que o campo vai estar limpo? Rapaz, eu mandei aqueles dois preguiçosos a limpar, mano! Eu disse a você que eu preciso do campo limpo, papelada! Disse a você, contrata gente de responsabilidade, que queira trabalhar! Mas eles... Eu confio neles, meus funcionários, né? Os empregados, né, pô? Eu preciso desse campo limpo, então vamos ver! Vamos lá, vamos dar uma olhada lá para ver se eles terminaram alguma coisa! Que que? Eu fui na rua, passei bem umas três horas na rua, murai, tá ligado? Umas três horas na rua eles saíam! Eu acho que eles devem ter terminado! Já porque já está tudo pronto, churrasco, cerveja... Aí a pelada... Não sei qual outro campo! Mas tudo é você! Essa pelada é feminina ou masculina? É feminina e masculina! Não! O primeiro jogo masculino e o segundo jogo feminino, entendeu? Tô ligado, tô ligado! E aí... Você quer ficar o dia todo aí ou não? O dia todo! O dia todo! O dia todo! Sabe como é mulher! Mulher tem que mostrar o campinho limpo! Se fosse só homem, estava tranquilo! É bichinho de pantinha mulher! É, meu amigo! É! Se tiver uma grande cigarro não pode, né? Oxi! É complicado! É foda, né? Eita, meu amigo! Eu vi um camarada correndo ali... Então é deitado, rapaz! Eita! Dois cabis de lixo da peste! Vocês são preguiçosos quando eu digo... Olha! É a pior desgraça da minha vida se estou, Imural! Agora será que está limpo? Rapaz! Come! Eu dei do céu! Tem condição não, Imural! Eu vou querer meu dinheiro de volta! Eu paguei adiantado! Calma aí! Não resolve as coisas, pô! Não resolve as coisas não! Não resolve, carai! Calma aí, pô! Se tiver pra mim no limpo! O que eu pedi para você! Como é que está? Coisa certa é coisa certa! Eu paguei, eu paguei! Olha, rapaz! Abagacelha, rapaz! Ó! 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 Copo descartável, ó! Puta que pá! Papel dinheiro com coco! Esse dois... Esse dois é foda, velho! Esse dois é foda! Não, não, mano! Eu disse! Eu disse que ele... Ei, doutor Amazinho! Ó! Rapaz, rapaz! O senhor não vai jogar com a gata, não? Que garante vai jogar com a gata? Só pelo meu... Passa aí nessa chaga aqui, rapaz! Que você vai apagar! Ei, patronal! Ei! Eu disse que eu disse que... Eu disse que... Descansando que porra! Rapaz! O homem alugou o campo daqui em três dias! Que eu mando vocês a limpar aqui daqui! Com o pai dele aí! Eu disse a ele! Eu disse a ele! Eu disse a ele! Só um minutinho, patrão! Um minutinho só! Até um campo, rapaz! Descansando aqui, velho! Só pela cara! Ei, oi! O que é isso? Vocês estão desrespeitando esse bigode! Oi, oi! Nós estamos só descançando uma coisinha! Esse aí! Esse é bigode de onda! E outra coisa! Não vai deu, não! Não vai deu, não! Não vai deu, não! Olha, doutor Amazinho! Que é isso, rapaz! Um campinho desse que não gastou... Não gastou meia hora! Não gastou meia hora! Vamos aguentar, rapaz! Mas do seu saio... E agora mesmo de plano, vai para impreguição! Não vai jogar bola aqui, não! Olha! Olha! Estava bebendo, rapaz! Estava bebendo, rapaz! Estava bebendo! Ninguém está bebendo aqui, não! Estava bebendo, rapaz! Ninguém estava bebendo aqui, ninguém! Eu vou querer o meu dinheiro! E agora? Eu vou querer o meu dinheiro! O que é, doutor? Foi ele! Olha! É que eu confundi, eu pensava que ele tinha se deu, eu não sei mais, rapaz! Não quer rir pra mim! Confundi o que, rapaz? O que é, rapaz? O que é, te pagou? O que é, te pagou? O que é, te pagou? E agora? Eu já estou com raiva! Eu vou-me embora! Olha, olha, olha! O que vale é teu! O que vale é teu! O que é que sou o sapato? Vamos embora! Olha! Sem vergonha! Sem vergonha! Vou-me embora! Lá, meu dinheiro lá! Eu quero o meu dinheiro! Chegaram ou não e para pro resto! nadão e para pro resto! Chegaram ou não e para pro resto! Ei... Oi, terminou o serviço! Caminha! Termina! Tambina, defendeu o serviço! PREGUISO DO SAFADA! Não vai nem...